Mais um movimento de samba A gente vai fazer agora Finalizando o movimento A gente vai aprendendo Ele vai fazer a parte Entrou no S E do S Vai com o balanço Back to Voltou E acabou Toda a primeira parte a gente já aprendeu Já trouxe agora Levou Fez o balanço Caminhou com ela Entrou no S E agora Quando a gente vai indo para a direita A gente vai trocar a perna novamente Entrar no balanço E do balanço Faz o pátio Volta Mais uma vez Um 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 Faz Já Ok? Ok?